E aí, E aí, E aí! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! Vamos! 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 Venti dietro! Vamos! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vai! 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 Vai!